O novo testamento menciona o novo nascimento nove vezes, arrependimento setenta vezes, batismo vinte vezes, mas alguém disse, eu não contei, por isso não sei se isso é um exagero ou não, mas alguém declarou que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de trezentas e oitenta vezes, o que eu sei é que é mencionada com frequência, Cristo disse, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. O quadro da civilização nos dias de Noé está descrito no livro de Gênesis, em seu sexto capítulo, diz que o povo era cheio de maldade, imaginações perversas, corrupção, violência, toda a imaginação dos seus corações era má, isso não se parece com nossos dias? Não podemos deixar de imaginar maldade quando assistimos muito a televisão e vemos tanta violência e crime, e lemos a respeito de crimes em nossos jornais todos os dias, pessoas que são assaltadas e assassinadas e roubadas e tudo mais do que acontece, isto nos preocupa, pois entra em nossas mentes e nos enche de temor.